Como evitar as principais dificuldades? Bom, quais são as principais dificuldades que levam, né, a problemas comuns e recorrentes na amamentação, né, que muitas vezes levam ao desmame do bebezinho, né, um desmame precoce? Bom, o primeiro deles, dor na amamentação, tá, é a dificuldade top one. Lesões mamilares, vem meio que junto, tá, da dor, né, dor e lesões. O percentual de mães com dificuldades na amamentação é em torno de 80%, tá? 80% de mães terão dificuldades na amamentação, das mais variadas, tá? Em média, 40% destas mães com dificuldades terão dor e lesões mamilares. Olha o número que alto, né, muito, 40%, né, então, vamos lá. Se 80% das mães têm dificuldades, vocês têm que acreditar nisso e não confiem nos 20%, né, porque se for pensar, assim, a probabilidade, a chance de vocês terem problemas é 80%, né, então, a gente se prepara mesmo pras dificuldades e aí se entrar naquele percentual dos 20, maravilha, né, meninas? Ótimo, melhor, mas se estiver no percentual de 80, pelo menos vocês estarão preparadas, saberão como, né, prevenir que esse é o intuito da minha live de hoje, tá? Eu quero que vocês não cheguem às dificuldades mais comuns, certo? Depois, baixa produção de leite e baixo fluxo, tá? A segunda maior dificuldade das mães, né? Depois, bebezinhos que não ganham peso adequado, tá? Em aleitamento exclusivo, né, são essas as maiores dificuldades, as mais recorrentes dificuldades, né? E aí depois vem uma gama de outras dificuldades, né, que se somar, fecha esses 80, tá? Mas então, por que que é importante o tema da live, o assunto da live de hoje, né? Porque se vocês conseguirem, né, terem acesso aqui hoje e conhecimento, enfim, das técnicas de amamentação, de tudo que envolve esse processo tão difícil que é amamentar, vocês obviamente nem chegarão a ter dificuldades, né? E o que toda mãe quer é amamentar sem dificuldades o seu bebezinho. E aí